Música 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 Mas se juntem com tanta empatia Todo mundo se juntem com tanta empatia Oi, oi, meus amigos Tentem com a cabra de nós Tentem Oi, meus amigos Tentem com a cabra de nós Tentem com a gente confiar Se você não tem problema ou não tem Conte você Zambi Você faz muito bem para você Você não pensa que não é uma lesbe E às vezes você não tem que ser Se você não se senta Você não esquece de tudo Você não tem que ser 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 Oh, oh Oh, 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 oh Just la calmante Oh, 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 oh Oh, 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 oh portable Música Zambi papadamela Alasso Alasso Papadamela 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 A ton ami A ton ami A ton ami A ton ami Uai, uai Uai, eu não la vi Uai, uai, desame Uai Uai, eu não la vi Uai, uai, desame Uai, eu não la vi Uai, uai Uai, eu não la vi Uai, uai, desame Uai, eu não la vi Uai, eu não la vi Uai, uai, desame Uai, uai, desame Uai, uai, desame Seja cheza mil, babo eza mil, ouviwa Oh, adoro la vi, goi, goi, beza mil Oh, adoro la vi, goi, 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 goi E o sombim, bocum sei pati Algnunyak ou alfenpeng Blantouni, bidjele, badamu E maldo, chepa, se lipo, se gosa li Oh, adoro la vi, goi, goi, beza mil Oh, adoro la vi, goi, goi Just a calmate Um, adoro la vi, goi, goi Oh, adoro la vi, goi, goi In referenza 1,2,1,2,1,2,1,2,2,3,1,1,2,3 Mandelano, Deus, o céu, o céu, o céu Mandelano, Deus, o céu, o céu Mandelano, Deus, o céu, o céu Mandelano, Deus, o céu A CIDADE NO BRASIL